O representante da ENI em Moçambique, Giorgio Vicini, enquanto falava no encontro sobre oportunidades e desafios do setor do gás e energia, avançou que a Coral Sul, projeto de exploração de gás natural e cafeito na bacia do Ruvuma, em Cabo Delgado, tenha contribuído em 6,5% para o crescimento do PIB. De acordo com Vicini, esta porcentagem representa uma contribuição significativa para a economia, colocando o projeto como referência na indústria global de gás, bem como um marco no desenvolvimento de projetos futuros no setor. Importa referir que, há dias, Coral Sul atingiu 90% da sua capacidade de produção, o que justifica o aumento do seu contributo no crescimento econômico nos últimos tempos.